Dona Vera, olha, se... É, água quente costuma esquentar o corpo, não é? Parece até que a gente tem febre. Vou confiar os pés. Ah, sim. Só que a bolsa de água quente não estava nos pés, Dona Vera. Estava bem aí em cima. Mas eu estou me sentindo tão mal que eu nem percebi. Aí, Zé Paulo, ajeita essa coberta, puxa, que eu estou morrendo de frio. Você não acha melhor chamar um médico, não? Não, se eu não melhorar amanhã, eu chamo esse médico. Eu estou indisposta, eu já sei o que é isso. Eu sinto calafrio, dor de cabeça, tudo. Só pode ser estado emocional, meu filho. Mãe, você tem que ver o que é isso, você não pode ficar assim. Não se preocupe, vaso ruim, não quebra. Vai, vai com a tua Gigi, vai comemorar. Vocês iam comemorar, vai, por favor. Não, 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 eu fico com você. Eu não posso deixar você assim, mãe. Você concorda, amor? Gigi, eu estou falando com você. Olha, Zé, com toda a franqueza desse mundo, eu acho que a sua mãe está tendo apenas uma indisposição, que não é nada grave. A gente pode deixar o telefone do restaurante. Se ela precisar, ela liga pra lá. Vai, meu filho, por favor. Vai, a Gigi não está gostando, vai. Se eu estou doente, eu não tenho culpa, vai. Não, peraí, a gente não vai hoje, vai outro dia. Pô, amor. Zé, eu já disse o que eu penso. Meu filho, vai. Eu não quero que você brigue com a sua mulher por minha causa, vai. Mas eu não acho isso certo, mãe. Vai, atrás dela. Descansa aí, eu volto já, tá? Desculpa, Cássio, mais uma vez. Tá ok, a gente sai uma outra vez. Tá, um abraço. Se o amigo ligou, eu avisei que não ia ter comemoração. Meu amor, tem que ser assim. Eu não posso ir deixando minha mãe doente. A Gigi entende, ela não teve culpa dessa indisposição. Ah, Zé, a sua mãe não teve uma indisposição. Você viu, eu te mostrei o saco de água quente. Ela fingiu que tá com febre, ela fingiu que tá doente. Será que você não percebe isso? Ela não ia fingir, Gigi. Pô, não julgue mal a minha mãe, né? Ela fez isso pra impedir que a gente saísse. Por quê? Porque eu falei pra ela que ela não ia dessa vez. E ela nunca ia fazer isso. Mas fez! Você tem implicância com ela. Ah, Zé, pelo amor de Deus, coloca uma coisa na sua cabeça. A gente nunca vai ter autonomia com a sua mãe grudada na gente. Quer dizer, em você. Porque ela não te larga, né? Ela não percebe que você tem outras responsabilidades, uma outra vida. Meu amor, não é nada disso. Ai, meu Deus, será que você não entende? Minha mãe tá doente, poupa! Não, mas tá! Minha mãe não tá bem. Ela vomitou, ela tá com dor de cabeça, com tontura. Será que isso tudo é fingimento? É, Zé Paulo, é fingimento dela. Você caiu de novo, Zé. Você foi enrolado e feito um patinho. Só que eu não sou enrolado, entendeu? Eu vejo isso, eu percebo. Olha, fica aqui, fica com a sua mãe. Ela pode passar mal, não é? Eu vou pra casa do meu pai. Como que você vai? Eu vou pegar um táxi. E não se preocupa, não, porque ele me traz ou então o padre. Tem gente que se importa comigo, sabe? Ai, gente, era com ele que eu sonhava e não sabia. Não é maravilhoso? Parece história de rei, princesa, rainha, conto de fadas. Quer dizer que agora você descobriu que é ela mesmo, Adriana. É, antes eu tava muito confusa, né? Ah, não, mas agora eu tenho certeza. Ai, Ruth, o amor, ele muda as pessoas. O dia que você sentir o que eu tô sentindo, aí você vai deixar de... De ser malcriada, agressiva, provocante, vai deixar de agredir os outros. Não era isso que eu ia falar, né? Então eu não quero amar ninguém, eu prefiro continuar a ser como eu sou. Imagina, minha filha. O dia que o amor te pegar de jeito, você pode se estribuxar, espernear, que você vai entregar os pontos. Isabela, você já imaginou? A Ruth, você apaixonada? Não adianta. Não tô falando de paquera, eu tô falando de paixão mesmo, minha filha. Como será que ela vai ficar aí? Não adianta, querida, eu não mudo. Eu já gostei de um monte de gente, já tive um monte de namorado, paquera nunca me faltou, eu nunca mudei. Não, a Ruth mais paquera é diferente de amor. Você gostou do Cássio? Médio. E do Adriano? Do Adriano eu gostei. Até o dia que ele falou mal do meu pai, aí foi como se ele tivesse morrido pra mim. E do Araquinha? Não, na Isabela, do Araquinha eu só saí por causa daquela aposta que eu fiz com a Francisquinha. Mas do Cássio, por exemplo, eu até que gostei do Cássio, eu não mudei nada, fiquei igualzinha. Acho que essa história de amor mudar a personalidade da gente, isso é uma besteira, isso não existe, não. Imagina se existe, o amor muda a gente, não é Isabela? Não.